E aí galera, beleza? Como que cês tão? São os loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer uma trollagem aqui e mano, vai ser com uma das minhas vizinhas Cês viram que esses dias atrás eu conheci três vizinhas minhas E hoje galera, eu recebi visita de duas delas, sabe? E uma delas mano, veio com um carro E gente, eu fiquei de cara na hora que eu vi o carro de uma das vizinhas, tá ligado? Porque mano, olha o carro da vizinha, velho Olha isso aqui mano, uma BMW X6, tio Olha a altura desse carro perto do R8, tá ligado? E mano, o que eu vou fazer aqui é o seguinte Eu falei pra Stephanie, que é dona desse carro aqui Que eu quero dar uma volta com ela e eu vim aqui pra abrir o vídeo Só que a Stephanie não imagina de uma coisa, sabe? Uma coisa que eu já tinha preparado pra me fazer hoje Que no caso é trolar o carro dela com uma coisa que tá aqui Tá preparadinho aqui ó Eu vou colar uma coisa no carro dela que vocês vão curtir demais Mano, que no caso é isso daqui ó Eu vou colar isso daqui Bluzine pra ver os peitos Eu vou colar isso aqui mano, na parte de trás aqui do carro Que onco Que onco é esse hein meu amigo? Eu sei que o negócio é o seguinte galera Vocês tão vendo aqui ó, a traseira do carro dela tá tão bonitinha assim né? Então, vamos fazer o seguinte aqui né mano Fazer um bagulho aqui ó, 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 ó Vamos colar isso aqui ó, do carro dela ó Aí ó, ó, ó Aí ficou legal hein Aí ficou legal ó, ó Bluzine pra ver os peitos Mano, o que será que o povo vai aprontar na rua Na hora que vê essa BMW X6 andando Com duas meninas dentro E eu vou no banco de trás Pra pegar a reação Mas duas meninas dirigindo o carro E uma placa escrito Bluzine pra ver os peitos Mano, eu quero muito ver a reação delas Na hora que começar a buzinação Porque eu acho que o pessoal não vai perdoar, tá ligado? O pessoal não vai perdoar Então eu já vou lá pra dentro Pra chamar elas pra gente andar Pra mim conhecer o carro dela E vocês vão deixando o like E se inscrevendo no canal aí Pra gente trazer mais vídeos igual esse O que será que o povo vai aprontar na rua? Será que vão buzinar muito? Vamos descobrir Eu sei que agora eu vou chamar elas ali Pra gente sair Vamos de fininho Vamos na moralzinha E vamos ver qual que vai ser a reação delas Quero muito ver isso Na hora que o pessoal começar a buzinar um monte Vamos lá Ô Stefan Diga Eu tava falando pro pessoal ali Que você vai me levar Pra dar uma volta no seu carro, né? Porque eu nunca andei no AX6, né? Nossa Será que você vai achar legal? Caraca, hein, mano? A vizinha tem uma AX6, velho Brabo, hein? Bora, velho Eu nunca andei Eu não sei se eu vou curtir muito assim Não, eu tenho que conhecer o carro, sabe? Ah, você vai curtir Ela é diferente do seu carro, né? Então Mais família Eu já até pensei em comprar uma, sabe? Mas eu acho que seria interessante, tipo assim Dar uma volta com você, né? Sim A Stephanie vai junto também Pra gente pegar e conhecer o carro, sabe? Fazer um test drive É, fazer um test drive Mas eu vou no banco de trás Vocês vão na frente Vocês vão me mostrando o carro Pode ser? Pode ser A Stephanie é uma boa copilota? Geralmente ela é Geralmente? Geralmente ela é Então, mano Ô, Stephanie Eu quero muito conhecer o carro dela, sabe? Então, vamos lá dar uma volta? Bora Vamos lá dar uma volta Vamos ver o jeito que ele é andando na rua e tal, sabe? Vai gostar Ah, super gostoso Então, vamos conhecer Eu nunca andei numa AX6 antes Essa é a primeira vez Sério? É, sério Essa é a primeira vez Então, bora lá Bora lá, bora lá Mano, vai ser muito da hora isso aqui Eu nunca andei nisso aqui, velho Olha isso aqui Carrão, mano Abre aí pra nós ver Olha aí, velho Tá pega, mano Ó Cê é louco, mano Olha isso, rapaziada Eu vou fazer o seguinte Eu vou aqui no banco de trás Pode ir na frente aí, copilota Pode deixar Vai ir na frente E, mano Vamos enfiar aqui atrás aqui, tá ligado? E vamos sair daqui de casa agora Vamos dar uma volta aqui com a Stephanie Ó, o carro tá cheiroso Ó, tá limpinho Cheiro de menino Ó, cê quer ir junto, mano? Por que cê tá aqui? Cê quer ir junto? Dá pra nós ir junto Pode ser? Bora Então bora Isso, consegue subir não, Jack? Consegue subir não? Quer um apoio? Dá a pata aqui Então vem Força, Jack Aê, Jack Conseguiu, ó Conseguiu Conseguiu subir O Jack vai também, rapaziada Meu Deus do céu Ih, você acha que precisa? Ele vai sozinho, ó Bom, vamos lá, gente Partiu Dá um rolê de X6 aqui com a vizinha Bora, moleque Ó, rapaziada Saímos de casa E ela mete macho, hein, mano Que isso, hein Cê é doida da cabeça mesmo, hein Cê tá com medo? Não, tá tranquilo, viu Tô indo suave aqui, ó Bem suave, entendeu Tipo, meu, esse teto é massa, hein É legal? Ele abre também Não, é bem legal, né Oxi Ué, gente, o cara tá fechado Tá fechado, senão O que você fez aí? Ué Você parou em algum lugar? Não Não, tá certo Não tá nem na taxa Ué, o que que foi? Ah, esse cara é louco, sei lá Sei lá Mas ele viu um amigo na rua Ih, tão buzinando demais, hein Eu não sei o que te conhece Tá tudo esse carro buzinando ali atrás, ó O que que cê fez? Ué, tão tirando foto Tirando foto? É Ué O que que aconteceu com o seu carro, Stephanie? Tem alguma coisa com o carro? Ai, gente, não sei se o que falou Que estranho, né Do nada? Ué, gente Tá, pararam Ué, tô com cara de palhaça agora Pra ficar tirando foto Tá tirando foto do seu carro? Não Mano do céu Não sei o que aconteceu ali no semáforo Que todo mundo começou a buzinar pra Stephanie Eu acho que ela fez alguma na viagem, mano E tirando foto, gente Não, mas pior que ela não fez Será? Ela não fez nada Ué, que estranho, né Uhum Gente, que loucura Ah, a gente foi agoniada Quando ela buzinou assim Olha lá, ó Camionete buzinou também, ó Camionete Camionete buzinou O que que aconteceu? Ué, gente Amiga Será que tá com algum problema no seu carro? Eu nem tô entendendo, ó Mas ela avisa quando tava com algum problema Tipo, pneu furado, essas coisas Ué, mas o que que tá acontecendo de errado? E o cara tá aqui, ó Não entendi agora, viu Muito estranho, né Estranho demais, viu Mas eu adoro que tipo assim Esse cara aqui do lado buzinou Mas ele não tentou falar nada Não falou nada Só tão buzinando Só tão buzinando Tão buzinando Eu vou descer aqui Tão buzinando um monte Nossa, Devon Vai mais devagar Você tá me deixando assustado Tá louco Tá todo mundo buzinando pra você E você tá acelerando desse jeito Eu tô andando a quarenta por hora Quer ver? Vai desse lado aqui, ó Vai mais na moralzinha Qual? Vai mais na moralzinha Vai na direita aqui, ó Vai na direita aqui Pra não ir conhecendo o carro Entendeu? A intenção é ir conhecer o carro Sim Sabe? Vai reto aí, ó Vai reto aí, ó Vamos passar na beira do lado Vamos ver se os outros pagam um pau Seis horas, né, rapaziada? Ah, a galera já olha Mas hoje tá fora do comum, gente Essa cara tá meio esquisito, hein? Super estranho Tô buzinando Todo mundo que passa olha, gente Ué, olha lá O cara buzinando, ó Ué, o que tá acontecendo? Vou descer pra ver se meu pneu tá furado Olha lá, ó Tão buzinando mais, ó Você fez alguma coisa de errada, velho Gente, vocês estão me juntas? Você fez alguma coisa de errada aí, ó Não, agora tá Agora tá engraçado Você fez alguma coisa de errada aí, não é possível Tá todo mundo buzinando pra você? Mano, tem alguém buzinando de novo Gente, eu vou parar o carro daqui a pouco De novo, tem alguém buzinando? Por quê? Tem alguém buzinando, não é possível Deve ser na traseira ou aqui do lado, não sei É, porque aqui desse lado não tem nada Você tá vendo alguma coisa aí? O carro do lado tá buzinando O carro de trás Será que eles tão vendo que você tá aqui dentro, mãe? Não, mas os outros ficam buzinando pra mim assim, não? Não? De visão Não Então, não sei Normalmente, quando alguém me conhece, eles dão um salve, né? Tipo, não fica buzinando É, é verdade Ué? Aqui a galera tirando foto, velho Tá buzinando, olha lá o motocicinho Gente, vou parar que vocês também não O motoqueiro ali, ó, tá buzinando também, ó O povo quer ver uma coisinha O que será que eles tão buzinando tanto? Olha, vai gente, tirando foto O que será que tá acontecendo? Eu vou encostar o meu carro pra ver o que tá acontecendo? Isso é um pneu furado Será, meu? Você pinta o meu carro? O que será que aconteceu? Que tá isso aí? Tá bem estranho Muito estranho, né? Tá Você é louco Eu tô ficando até meio, sei lá, assustada Tá até tenso, né? Só porque você foi mostrar o carro pra mim, acontece essas coisas, né? Ah, isso não acontece, mãe Então, é Eu tô achando que é coisa sua isso aí Então, é só o povo Isso nunca aconteceu O que é que eu tenho a ver? Isso nunca aconteceu O povo tá buzando que você deve tá fazendo alguma coisa errada aí Ah, é lógico que não As pessoas olham, mas tirar foto Deve tá fazendo alguma coisa errada, não é possível Ela não tá fazendo nada de errado, gente Não é possível Aí, ó, parou, parou É Que estranho, né? Né? Poxa Será que você não fez nada de errado mesmo? Eu não tô vendo nada de errado Nada? Amiga, será que eu encosto pra olhar? Não É estranho, né? Tem um motoqueiro colado aqui Mas, ó, tem fim já, hein? E ele tava buzinando agora há pouco, não tava? Ele tava Tava Xiii, Marinha, o que será que é, hein? É que vocês não viram eu olhando aqui no retrovisor E o povo tirando foto Pô, mas o carro é nervoso, hein? Não é legal? Nossa, bem top, viu? Ei, gente, esse que é de pesquisa Eu curti, hein? Quer ver? Quer ir pra lá ou pra cá? Pode subir aqui, ó Sobe aqui, ó Subir à direita? Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui Esse de subir Subir aqui, ó Aí, ó Ó, que ela sempre foi com direção, né? Que aí pra direita Você é louco, hein? Ó, vou buzinando de novo, hein? Gente, eu vou começar a ficar brava de verdade O que que tá acontecendo aí, meu? Eu não faço bem O que você já aprontou aí no carro? Eu tô assustada, porque... Ih, tá todo mundo buzinando, ó Por que que ninguém fala? Tipo, olha, tem alguma coisa errada com o seu carro Sim Mas não, o pessoal só tá metendo a mão do buzinando O povo tá buzinando pra ver alguma coisa? O cara tá rindo ali? O que que você já aprontou? Gente O que aconteceu? O que? O que? O papel ali, ó Tá escrito o que? Buzinar não sei o que Buzi... Ahn? Ai, gente Buzinar não sei o que Olha ali, peraí O que? Colaram É o que? É o que? É o que? Quem buzinava meus peitos Ah, e é por isso, ó Gente Ô, meu Deus Ué Eu sabia Mano Que tinha alguma coisa no meu carro O que? Não tem nada a ver com isso, não Eu vim conhecer o carro Nunca andei na X6 Meu sonho Ah, é por isso, então Ué, rapaziada Nossa, eu tô ficando com ódio do povo Agora vai gostar pra ver isso aqui Ué E por isso que todo mundo passava E ficava olhando pra nós duas Mas é, o povo não Olha, ó Tão buzinando Ainda bem que a gente tá perto da sua casa O povo tá buzinando Eles querem ver alguma coisa Eles querem ver Será que é isso mesmo? Gente Sim, tá, gente Buzine pra ver peitos Ele falou? Nossa Buzine pra ver os peitos Nossa, Mike Mas esse povo aí não tá gostando de peito não Então tinha que ter mais buzina Não tinha não? É, acho que tinha Pois é Rapaziada O pessoal tá fraco Não tem nada a ver com isso, hein Mano Não tem nada a ver com isso Bom Volta lá pra casa então Conhecemos aqui o carro, né Demos uma foto X6 é massa, hein Rapaziada Louco, hein Doido, hein Melhor assim, ó Para ali na frente ali Pra nós ver Para ali na frente ali Para ali na frente ali, gente Pra nós ver Olha, o povo tá buzinando ainda Ainda Nossa O povo tá buzinando Eu não tô entendendo Mas que papel que é esse? Ah Você acha que você engana a gente agora, né Que papel que é esse? Ah, pronto Eu não sei que papel que é esse que vocês estão falando, não Estão ficando doida Tá bom Estão ficando doida Ué Tem alguma coisa errada, né Possível Ué, gente Nossa, o tanto de cá Ah, pode parar aí mesmo Pode parar aí mesmo Só para nós ver, né Porque Vai aqui alguma coisa grave, né Vai aqui alguma coisa séria É, o pessoal dando risada É, então Poxa, rapaziada Não é que tá colado Vai aqui, velho Vem aqui pra você ver Que esquisito Não tem nada a ver com isso Nossa Olha, a minha galera tava tirando foto Por isso, então Aí Eu não tenho nada a ver com você, não Vocês colaram isso aí Pra sair de... Pra ir em casa? Por isso que você queria dar uma volta Conhecer um carro, né É, não É, então Poxa, mas o povo ficou animado, hein Não, o pessoal tirando foto Aí eu olhava pelo retrovisor E falava assim Gente O que tá acontecendo? Era só pra ver a cara de vocês, né Agora eu vou tirar Mas eu vou ver a cara de vocês no vídeo, né Porque eu tava no banco de trás Não deu pra ver muita coisa Não, eu tava, tipo assim Tensa, assim Vem, o que tá acontecendo? Gente, agora... Sai a tinta do carro E ferrou, hein Nossa Ai, ó Que legal Ai, amiga Mostra o seu Flaquinha pra vocês Bom, gente O negócio é o seguinte, né Deu uma volta aqui Por essa elas não esperavam Então Deixa aí nos comentários O que vocês acharam, tá ligado Da próxima eu vou pensar Num negócio mais divertido Nossa, mais do que isso? Porque os peitos, né Não quiseram mostrar os peitos A rapaziada buzinou O motoqueiro tava feliz lá Tava todo mundo dando risada O motoqueiro tava feliz da vida, mano Cê é doido, mano Bom, rapaziada O negócio é o seguinte Vou encerrar esse vídeo por aqui, então Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Dessa brincadeira aqui Que eu fiz com as duas Deixa aí que eu vou estar de olho Em todos os comentários de vocês Se inscreve aqui no canal Pra gente trazer mais vídeos igual esse E bom Vou encerrando por aqui Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui E até a próxima